Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Estamos aqui no limite de Penha. Se quiser ir para o Paraíso dos Pescadores, vai lá no fundão, atravessa atrás da mata ali, entra lá na frente, vai beirando a montanha ali, o morro ali, sai lá no Paraíso. Domingo, agora é 11 horas da manhã, nublado e navegantes, 24 graus. Bora até lá o finalzão da praia, vamos até o Meia Praia, vamos lá com nós. Olha o camping do Alemão, olha aí. Na temporada isso aqui ferve, hein gente? Cercado. Tem uma galerinha aí, uns motorhome ali, uns carros ali. Olha lá, um motorhome amarelo, olha lá. Olha aí, quem quiser acampar aqui, olha. Olha aí a mini moto. Gravatazão de Deus, domingão, dia 16, 11 horas da manhã. Bora dar aquela, fazer aquele cardiozinho até a Anis da Praia. Já passei aqui já, pessoal, estava movimentado, hein? Falar para vocês, viu? É satisfatório quando você chega num lugar desse jeito aqui, olha. Com esse movimento, olha aqui uma hora dessa, olha ali, a galera já tá, virou uma área de lazer. Olha isso. Quando a gente chegava aqui, uns quatro anos e meio atrás, aqui é um terrão, você vê se é uma praça feia para a entrada da cidade. Olha aí o movimento das corujas aí, a coruja buraqueira. Símbolo aí da região de navegantes. Você tá andando ali pro meio das restingas aí, encontra, depara com delas aí no guarda-corpo. Depara com elas aí nas dunas de areia. Olha aí que lugar. Que lugar que a gente rola em cima lá, a gente sai liberando ali, vem toda essa beirada aí, vem sair aqui, ó. Olha isso. É um paraíso de Deus, né, gente? Olha isso aí. Não tem nem como falar pra vocês, né, que não é, né? Olha isso aí. Criançadinha brincando lá na frente, olha lá. Não estou com a Isabela, a Isabela tá com a mãe dela. Semana que vem estaremos em Minas Gerais visitando os familiares. Fazer uns conteúdos pra lá também, né, pra vocês conhecerem aí, apesar de a conhecer, mas prestigiar mais a nossa cidade lá no sul de Minas. Olha o mar parecendo um tapetão, gente. Olha, nem onda tem, olha isso. Maré tá alta, mas não tem nem onda, olha isso aí. Literalmente um tapete. Se tivesse com temperatura, com o céu aberto, o solzão, a água ia estar verdinha. Porque tá verdinha já. Olha isso. Olha a quantidade de gente aqui. Galera já senta aqui. Já tá sendo... Não é que a prefeitura fizer o alargamento disso aqui, com certeza vai revitalizar também, colocar aquelas pedras, né? Aumentar mais 150 metros dela, que já é no projeto. Vai ficar quase até lá na ilha das gaivotas lá. E é isso aí, gente. Olha aí. Lá no centro deve ter umas seis, se não me engano, mais três aqui. Tem um bicicletário. Pra você deixar sua barca amarradinha aqui e prestigiar aqui essa parte da praia top. Barquinho revitalizado aí, a prefeitura. Show de bola, né? Não tá tendo ninguém na bocha aí, porque eles tão mexendo na quadra ali. A galera tá jogando dominó agora. Olha aí. Olha a vida boa, pescando no rasinho. Ontem tinha uma fogueira aqui gigante. Aqui no Grand Chef. No outro vídeo eu falei Master Chef, né? Grand Chef. A prefeitura agora tá passando a maca pra mexer as areias, né? Pra não deixar a areia mais lisa, mas pra deixar a areia mais fofa. Pouco surfi. Semana passada, vocês foram acompanhando meus vídeos aí. Semana passada tava lotado de surfi. A água é a água verdinha, né? Hoje não dá pra andar de bike lá, não. Hoje a maré tá alta. Hoje a maré está alta. O Balmar não tá agitadão, não. Não tem onda. O deck sustentável que a prefeitura fez. Quem sabe possa finalizar em toda... Em toda a orla de navegantes, né? Os 11 KMs. Viver aqui é uma beleza, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha isso. A tendência pra essa semana que vai chegar não é... Não é chover, né? Mas esse nublado aqui já serve de alerta, já, né? Pessoal no Ayaka tomando aquela cervejinha, comendo aquele petisco. Domingou. Faz tempo que eu não vi aquela moto ali, a Hayabusa. Antigamente era a moto mais rápida do mundo. Hoje já não sei se tem outras mais. Tem que ter um pessoal legal. Tem que ter um pessoal legal. Movimentinho tem que ter um pessoal aqui na praia aqui. Olha a motinha elétrica. A motinha não é uma bicicleta, né? Aí o Ossas Towers. Onde o Leonardo tem um apêzinho aí. Deixa aquele like, se inscreva aí no canal. Ativa aí o sininho das notificações pra ajudar e fortalecer. Em busca dos 10 mil inscritos. Tá dando meio que um aclareado. O sol tá querendo sair. Aí você vai vendo que as nuvens estão bem escuras, né? Olha aí. Dá pra ver só o vulto do... E o Yacht House lá. O antigo tio Degas, agora é Agitos. A Isabela tá louco num patinho desse aqui, ó. Vamos ver se a gente presenteia ela aí no Natal. Domingou, gente! A galera jogando beach tênis aí. Tá tendo campeonato disso aí. O Bonéado tava fazendo um campeonato. Casinha top, hein? A licitação pra empresa que vai fazer o alargamento pra praia de navegando vai ser votada agora esse mês, agora. Se eu não me engano. Também tem aprovação aí do projeto pra fazer o túnel de navegantes pra Itajaí. A gente tem que arrumar uma empresa aí até o ano que vem aí pra fazer esse túnel. Que vai ser um marco, viu? Porque se fizer esse túnel aí... Aí pode... Aí tem um pier de navegantes também que vai sair também nesse tempo também. Lá no Pontal. Pier turístico do Pontal. E bora lá, hein, gente? Vamos até lá no Mirante, lá na minha praia. Deixa o seu like, se inscreva aí no canal. Ativa o sininho das notificações pra ajudar e fortalecer. Agradecer aos nossos membros. Zé Geraldo, Carla, Dona Sueli e Fábio. E é isso aí. Tchau, 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 tchau. O aviãozinho pousaram, vai ver certinho, gente. Vai lá. Ó, passou lá. Meu celular ainda não tem estabilização em 4K. Pra poder gravar essas cenas melhores aí. Espero que não fique tremido. E é isso aí, gente. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra ajudar a fortalecer. Domingou aqui no Gravatar. Agora aqui em meia praia. Bom domingo a todos. Boa semana que se inicia também. E olha essa visão, hein? Olha isso. Olha o gravatazão, hein? Movimentado, hein? São Miguel, lá no fundo, ó. Bem nessa imagem aí. O bairro de São Miguel. Acompanha a gente lá no Instagram. Edmar Reis 81. Olha essa praia, seus 11 KMs aí de litoral. Que espetáculo, né, gente? Movimentadinho até, né? Boa semana a todos. Bom domingo. Aproveite seu dia. Valeu, muito obrigado. E até o próximo vídeo, hein? Valeu, pessoal. Fui. 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 Obrigado.